Partes do kit odonto-apneia e suas funções. Tubos sagitais superiores. Os tubos recebem pinturas cerâmicas, de cor branca e tampas plásticas no fundo. Os tubos permitem o deslizamento da barra de deslize no sentido sagital posterior-anterior, permitindo ativações progressivas do dispositivo. Barras de deslize transversal anterior. São responsáveis pelos movimentos de lateralidade. São fabricadas com fio de cromo cobalto 1 mm. Conexão dupla de articulação. Componente responsável pela dinâmica do dispositivo. Permite os movimentos de lateralidade e abertura da boca. Também é o elemento responsável pela união da parte superior e inferior. Elemento injetado com fibra de vidro de engenharia possuindo altíssima resistência, a ponto de suportar mais de 2 mil gramas de força sem desgastar. Deste modo, quando o paciente realiza os movimentos de lateralidade, não ocorre fricção. Instruções do uso do kit de montagem odontoapneia. Etapa número 1. Preparação das bases. Passo número 1. Recorta-se os modelos em formato de ferradura. Passo número 2. Posiciona-se os modelos no gouge de mordida e, em seguida, faça as marcações referentes à mudança da postura mandibular. Passo número 3. Alivia-se os modelos utilizando goma de borracha, principalmente nas áreas de maiores retenções, especialmente em casos de dentes implantados ou próteses fixas extensas, com tensões ortodônticas fixas ou até mesmo retrações gendivais. Passo número 4. Realiza-se a termoformagem das placas rígidas de 2 milímetros. Passo número 5. Recorta-se as placas utilizando-se um disco de aço. Não remover as placas do modelo antes do processo de acrilização. Passo número 6. Promove-se a retenção mecânica nas placas utilizando-se um disco resinado. Esse procedimento é fundamental para promover a aderência da resina nas placas rígidas de PTGE. Etapa número 2. Ajuste do kit de montagem. Retira-se do estojo somente o kit de montagem e o logotipo. O gouge de mordida e os tubos ativadores devem ser entregues ao dentista junto com o dispositivo finalizado. Observações. O ajuste da parte superior é realizado com os dedos alargando e estreitando. Já o ajuste da parte inferior é realizado alargando ou estreitando com o auxílio do alicate 139. Passo número 7. Realiza-se uma prova prévia do kit de montagem no modelo superior, ajustando os tubos paralelos à região palatina dos dentes posteriores da maxila. Já os fios de retenção da barra de deslize inferior devem ser ajustados, provando no modelo inferior. Passo número 8. A conexão dupla de articulação, peça azul, é composta por dois tubos, sendo que o tubo que está conectado à barra de deslize superior deve ficar posicionado entre os incisivos centrais. Utiliza-se um pedaço de lâmina de cera 7 como alívio de contato com a placa. Observe que há fios de retenção que ficam posicionados em forma de L. Cuidado para não deixar de cabeça para baixo no formato de L invertido. Passo número 9. Coloca-se duas bolas de cera sobre a face oclusal dos últimos molares inferiores presentes para servir como apoio da oclusão no movimento de inserir e acoplar a parte inferior na resina. Etapa 3. Acrilização. Passo 10. Manipula-se resina acrílica cor azul em um pote de vidro. Passo número 11. Acriliza-se os tubos sagitais com a resina ainda na fase fluida. Neste mesmo momento, aplica-se o logotipo odontopneia na região palatina dos incisivos. Passo número 12. Em sequência, com a resina em fase mais pastosa, cobre-se os tubos. Realiza-se a acrilização da parte inferior simultaneamente. Etapa 4. Acoplagem. Passo número 13. Gira-se a conexão dupla de articulação para dentro do palato. Passo número 14. Oclui-se os modelos referentes às linhas de delimitação de mudança de postura mandibular, realizada com o gouge de mordida. Passo número 15. Nivela-se a barra de deslize inferior de modo plano e, em seguida, afunda-se os fios de retenção dentro da resina inferior. Passo número 16. Acomoda-se a resina sobre os fios de retenção na barra de deslize com cuidado para não deixar a resina tocar a conexão dupla de articulação. Passo número 17. Leva-se os modelos acoplados e presos pelas ceras posteriores à panela polimerizadora. Etapa número 5. Acabamento e polimento. Passo número 18. Remove-se e desacopla-se os modelos da panela polimerizadora. Remove-se a cera das superfícies oclusais inferiores. Passo número 19. Após a polimerização, desencaixa-se as duas partes. Em seguida, desgasta-se o excesso de resina com brocas e, por fim, lixa-se bem toda a resina e as bordas das placas. Passo número 20. O polimento. Brilho de total precisão é alcançado através do polimento fotopolimerizável. Aplica-se a resina líquida Fotogloss com o pincel em todo o dispositivo de um lado. Polimeriza-se esse lado e, depois, aplica-se em uma segunda etapa no lado contrário somente nas bordas das placas. O sistema Odontoapneia dispõe de uma câmara de luz fotopolimerizadora, que consegue alcançar uma precisão de alta qualidade nesta técnica de polimento. Vista do dispositivo finalizado e pronto para ser entregue ao dentista. Aplica-se a resina líquida. Aplica-se a resina líquida. Legenda por Sônia Ruberti